Na sessão do dia 11, os vereadores aprovaram em primeira votação o projeto da vereadora Vivida Rádio que aprova e licencia a atuação de Brio Pubs na cidade. Os Brio Pubs são estabelecimentos que fabricam cerveja e chope em pequena escala com venda direta e exclusiva para o consumidor. O projeto busca reconhecer e valorizar a fabricação artesanal da bebida e estimular a produção local, além de expandir a produção de forma limpa e sustentável e promover os seus produtores. Para se enquadrar a lei, o estabelecimento não pode utilizar equipamentos cujo volume de produção e estoque seja superior a 10 mil litros mensais. O texto ainda obriga o gerenciamento dos resíduos sólidos de acordo com a legislação e permite a doação de insumos aos produtores rurais do município para alimentação de animais. Os Brio Pubs também são tratados da mesma forma que os bares para obter o alvará com a prefeitura. O projeto aguarda a próxima sessão para a segunda votação.